Ela está mais bombada do que tudo. Em menos de 24 horas, a professora brasileira Lisa Brito ganhou fama, pelo menos nas redes sociais. O perfil no Instagram, que era trancado, foi aberto e a moça duplicou o número de seguidores. Tudo após virar notícia, porque teve uma noite quente com o Neymar, antes dele chegar ao Brasil, na última semana, para tratar da sua lesão no pé, que o tirou dos campos até abril. Lisa ganhou até perfil fake, o que prontamente desmentiu em seus stories. A loira passou uma noite com o Neymar, enquanto visitava Paris com uma amiga. A moça fez vários registros no apartamento do crack e eles vazaram. Então, é galera, as pessoas que tiveram acesso ao material já pensam em faturar um troquinho antes do carnaval e estão negociando com sites e tabloides estrangeiros. A menina, claro, né, que conseguiu aí muitos seguidores agora, porque tudo que está ligado ao Neymar dá o que falar. A brasileira de São João de Meriti mora em Zurique, na Suíça, onde ela é professora infantil e conheceu o jogador através de amigos em comum. Então, né, gente, as imagens aí, ela é super gata toda, é trabalhada na tatuagem, no corpão e teile e zaga, do jeito que Neymar gosta, né? Mas Neymar está solteiríssimo, ele não quer nem saber quem morreu ou quem está vivo. O fato é que ele chega agora para causar no carnaval e teve um mimimi aí que o Neymar estava voltando com a Marquezine, né? É, vimos essa notícia, mas eu já sabia, eu achei que fosse bem fake essa notícia. Mas Bruna Marquezine desmentiu e disse que não, gente, não apavora não que ela não está com o Neymar mais e nunca mais voltará. Se ela nunca mais voltará, gente, eu não sei, porque realmente, né, ele dá uma visibilidade tanto para a Bruna Marquezine. Agora, a gente nem ouve falar mais dela, né? Ô, Mau, Mau, mas ainda falando, Neymar, deixa eu te contar outro babado, causaria e confusão. Vocês sabem a Carol Dantas, que é a menina que teve uma filha com o Neymar? Ela, gente, ela é loira, do olho claro, ela é maior, belezinha. E ela está grávida de novo, só que não é do Neymar. A influenciadora digital está à espera do seu primeiro filho com o novo mozão, Vinícius Martínez. Mas mais feliz do que ela está o Davi, o Davi Luca, que é filho de sete anos. Ela que teve o filho aí com o Neymar, né, há sete anos atrás. E aí, gente, sabe o que eu imagino? Ela é digital influencer, né? Ela contou que ela e o Vinícius iriam esperar que o Davi completasse 12 semanas para anunciar a gravidez. Mas por causa de Davi, ela mudou de ideia. A intenção era não contar antes das 12 semanas, mas ela ficou com dó do Davi, pois toda a família já sabia. E a pessoa que ela mais queria que soubesse, não sabia ainda que era o filho dela. E aí, então, ela anunciou que está gravidíssima e agora vamos esperar, né? Agora, o filho do Neymar, gente, para quem acompanha a gente tanto pelo Facebook como pela TV Plan, a gente pode ver... Quem tem sorte na vida tem tudo, né? Ele é a cara da mãe e tem a riqueza do pai. Olha, graças a Deus, a natureza foi sábia aí fazendo a seleção natural das coisas, né? Deixando o filho parecido com a mãe. Gente, ele ficou a cara da mãe com a grana do pai. O que mais que essa criança vai precisar na vida? Porque o Neymar, ultimamente, está parecendo uma araruta, né? Ele está direto daquele filme Rio, ele já foi vários personagens. Ele já foi o Blue, né? Ele está desfilando ali entre os passarinhos do filme Rio. Ah, não, gente, não dá, né? Não dá. Mais atualizações de Neymar concluída com sucesso. Vamos aguardar, porque segunda-feira deve ter tanta fofoca. Porque provavelmente todo mundo vai estar causando no carnaval nesse Brasil. E a gente sabe que tem muita coisa boa, né? E aí, Laura, o que mais você conta? Vamos falar de Pablo Vittar, Amanda. Olha ele! O que foi? O que foi, Maurício? Ele quer mandar no programa. Então, deixa aí, deixa aí. Exatamente. Deixa essa atriz. Certo? Vamos mudar o assunto, então, atendendo as dicas da nossa direção aqui de arte, que é o Maurício Beral. Ô, gente, com 15 anos de avenida, dos quais aí 12 desfilando de tapa-sexo, Dani Sperle, que é a musa da União da Ilha, tem duas certezas. Ela diz que é a rainha do acessório e não vai mais tentar bater o recorde de menor tapa-sexo da Sabucaí. Olha ela! Ela diz que já bateu o recorde com 2,4 centímetros. 2 centímetros, Mau Mau. O tapa-sexo dela é 2 centímetros. 2,4 centímetros. Gente, mas é muito pititivo. Pois é, outras musas até tentaram usar menor, mas não tem como vir com menos do que aquilo, senão fica aparecendo. Ela disse, o recorde já é meu, já foi dado e me considero a rainha do tapa-sexo. Fazendo uma espécie aí de inventário da avenida, Dani Sperle diz que sempre gostou de usar a peça, mas que obedece à vontade do carnavalesco. Ou seja, se ele exigir que ela venha mais coberta, ela cumpre, mas considera um desperdício quando a tampam. Olha só, né? Inclusive, a modéstia ficou bem à parte. Ela disse que respeita a ideia do carnavalesco, mas ela treina o ano todo e o corpo está em forma, então por que vão me tampar? Eu tenho corpo pra isso e prefiro vir nua, diz ela, garantindo que não tem mais esse tipo de problema na União da Ilha. Ô gente, olha só, a Dani disse que só vê vantagem ao usar o acessório que lhe deu fama e garante que nunca perdeu a peça na avenida nem prejudicou nenhuma escola. Pelo contrário, segundo ela, só ajuda a atrair olhares. Ela disse rindo que o tapa-sexo deixa você vir solta à vontade, sem nada incomodando. Mas disse que é só ruim na hora de tirar porque ela usa uma cola alemã que só sai com água quente. Oi, que dor. Ai, Jesus. Imagina a cena. Imagina. Em 2019, a musa também vai desfilar com o acessório, mas de modo diferente. Ele vai ser colado na fantasia e terá muitos cristais. Ela contou que será pequeno, já que nada nela é grande e será muito florido, pois ela vem representando a florista da quadrilha na frente da ala das passistas. Perguntada se o carnaval está mais careta, a Dani descarta essa hipótese e acha que a festa tem vários momentos. Ela disse, hoje em dia as mulheres não usam tanto tapa-sexo, preferem biquíni. Mas acho que tem espaço pra todas. Tem aquelas que preferem vir nuas e outras mais recatadas. Eu não sou tão recatada assim e não tem ninguém como eu na avenida. Olha ela! Então tá bom, né, gente? Vai pro palocar pra tomar um ar do jeito que ela quiser. Bota o tapa-sexo e vai pra jogo fazer o quê? Dois centímetros de tapa-sexo, Laura. Dois centímetros, Amanda. Eu acho que não dá dois dedos, né? Pois é, mal, mal ficou aqui imaginando a cena. Imagina pra despregar o trem depois, né, gente? Com água quente. Fica lá em imersão na banheira. É o único jeito. É, e falando de carnaval, vista-se com a Max e caia na folia nesse carnaval. Carnaval de ofertas Max Shop pra você fazer bonito na passarela. Desfile de bom gosto, preço baixo que vai fazer você pular de alegria. São vários produtos em promoção, shortinhos, blusinhas e bermudas. E, ó, muito mais pra toda a família, viu? O pagamento pode ser em até oito vezes sem juros nos cartões ou até em seis vezes no crediário facilitado. Carnaval de ofertas Max Shop pra quem vai viajar, descansar ou cair na folia. E a Max Shop fica ali na Cis Figueiredo, 1332, no centro, aqui de Poços de Caldas. A gente vai pra um rápido intervalo e já já a gente volta falando dela. A Pablu Vitara está de volta. Clipe novo, gente, porque agora você sabe que é a hora do povo soltar as músicas aí pra tentar emplacar no Carnaval, né? É, todo mundo surgindo, gente. Já já a gente comenta tudo isso pra você. Exatamente. É demais. Transamérica 3 e 17. Gente, quem não lembra dela? Quem não lembra? Pablu Vitara está de volta. Sociedade. Tava sumida, Laura. Tava sumida, gente. Mas você sabe que agora é época de Carnaval e o pessoal tá soltando a franga com as músicas aí, lançando todas, a fim de tentar emplacar os hits do Carnaval. Pablu Vitara lançou o clipe da música Buzina. No vídeo, a cantora aparece em uma nave espacial rumo a outro planeta desejando uma boa viagem aos passageiros. Olha a música, Buzina. A faixa é a primeira do disco Não Para Não, lançado em outubro de 2018. Disque Me, Problema Seu e Seu Crime são músicas que já foram trabalhadas desse álbum, desse projeto. Nesta terça-feira, a cantora compartilhou fotos do clipe nas redes sociais. O clipe aí que tem direção da dupla Os Primos, João Monteiro e Fernando Moraes. Que bombô nas redes sociais, né, gente? Não precisamos nem falar nada, né? Óbvio, Pablu está de volta. E aí? Uma produção bacana, né? Um negócio bem... Várias inspirations, né? Olha as makes. O pessoal querendo super se inspirar aí pro Carnaval pode assistir os clipes novos da Anitta, clipe de MC Loma, clipe de Pabllo Vittar e todo o pessoal que tá soltando as músicas agora pra emplacar pro Carnaval, né? É, gente. Vamos aguardar. Já teve MC Loma bombando, né? Anitta, né? Anitta, praticamente, como o Dani Spern, veio ao mundo. Nuts, é, gente. Todo mundo colocando o corpinho pra jogo. Mas Pabllo Vittar vem com essa super produção agora, também tentando emplacar aí no Carnaval, né, gente? É a aposta de todos os grandes cantores agora surgindo essa última semana, tentando bombar esses hits aí que tá todo mundo prometendo que vai ser Jennifer, Oficininha Amor. Agora veio a Nira, semana passada, lançando música nova. MC Loma vindo essa semana. E agora ela, Pabllo Vittar, também vem causando. Mas realmente as imagens são muito bonitas, né? Ela tá linda, maravilhosa. Mais uma vez. Também achei. Vamos esperar, né, pra ver. E a nave? A Pabllo surge de uma nave da Xuxa. Gente, quem não lembrava da nave da Xuxa adentrando sua nave no final do show da Xuxa, eu chorava quase todos os dias, que era hora de ir pra escola, né, também. A gente tava lá assistindo o Xuxa, almoçando tranquilamente. De repente, ela entrava na nave pra ir embora e era hora da gente juntar as coisas e ir pra escola. É, gente. Olha só, Pabllo Vittar diz que ele que... Ela que compôs a música e ela deu sangue nesse clipe. Ela super se divertiu horrores no set de gravação e diz que acha que o público vai curtir. Então, né, é um lacre intergaláctico, gente. Eu achei que ficou muito bacana. As imagens ficaram muito lindas, né? A produção dela também ficou muito bonita. Vamos ver quantos views tem aqui no YouTube, se já tá bombando ou não essa música. Porque eu acho que ela lançou ontem, hein? Lançou ontem a música, né? E aí, tá todo mundo já louco na música. Você pode dar um Google aí e provavelmente causar com o Pabllo Vittar nessa música buzina. Ih, gente! Olha só, já tem mais de um milhão de visualizações. Vamos ver, né? Se emplaca ou não. Porque as últimas duas músicas que o Pabllo lançou eu achei bem chatas, por sinal. Não achei que não pegaram, tanto que ninguém nem falou mais nada dele. Pô, morreu por aí. Agora, quem sabe, né? Parece que essa é mais aceitável, assim. Capaz de pegar. É. Agora, gente, falando também, né, de pessoas populares. Vamos falar das coleguinhas, Simone e Simara. Porque o Carnaval também tá com tudo. O sertanejo aí, provavelmente aqui na região, quase todos os shows são de sertanejo, né? Vamos falar, então, de Simone e Simaria. Ontem, gente, a Simone mais uma vez viralizou. A gente sabe que ela é super legal, né? A Simone da dupla com Simaria. Ela é uma verdadeira comédia. E aí, com isso, o que aconteceu? Ela estava super dirigindo seu carro pelas ruas de postos de caudas e tudo mais. Eu achava linda, Amanda. E ontem, né, ela estava andando de carro e esqueceu... Eu falei em tudo mais. Eu falei, postos de caudas e tudo mais. Ela estava andando pelas ruas e tudo mais. Ela estava andando de carro e esqueceu o dinheiro pra pagar um pedágio. E aí, a cantora falou que só tinha cartão. E vocês acreditam que ela foi ajudada por fãs que estavam passando pelo local? Fizeram uma vaquinha? Fizeram. A bonita passou pelo pedágio, né? E aí, ela falou assim, gente, eu só tenho cartão. No pedágio não passa cartão? Aí, o migo virou e falou pra ela, não, né? Você vai ter que assinar, então, agora, uma promissória. E da próxima vez, a conta vai chegar na sua casa e tudo mais. É tipo uma multa, assim, que rola, né? Nos pedágios, quando você não tem dinheiro pra pagar o pedágio. Ou em cheque, né? Pedágio também recebe em cheque. Chique. Ou dinheiro. Mas cartão, não. Aí, ela pegou e falou assim, gente, eu não tenho cartão. Eu só tenho cartão e tudo mais. Um carro do lado. Ela falou assim, eu sou seu fã. Para aí que eu vou pagar o pedágio pra você. E aí, ela gravou um stories que tá viralizado nas redes sociais, falando, migo de Deus, eu só tenho cartão de débito. Ainda bem que surgiu essa alma boa pra me ajudar, né? E aí, o cara, com certeza, agora vai virar BFF de Simone. E a sertaneja e o marido Cacá Diniz são pais de Enri e receberam a visita da apresentadora na nova casa, recentemente, do Faro, né? Ela recebeu a visita do Faro, recentemente. Ela participou dessa gravação do programa. E ela tá super sumida, né? As duas, assim, estão surgindo aos poucos com uma nova produção também. E a gente espera pra ver o que vai rolar com Simone e Simária. as coleguinhas mais amadas deste país. Mas a Simone é comédia demais. Imagina, Laura, sem esquecer o teu dinheiro. Agora, vamos combinar uma coisa. Pedágio não acertar cartão, pelo menos de débito, é o fim da picada, né? Né? Aceitar cheque e não aceitar cartão de débito. Então tá, crédito não. Mas você já pensa você pagar um pedágio de R$2,30 com cheque? Né? E aí tem dia que realmente você acaba saindo de casa sem um centavo na carteira. Mas você tem o cartão, né? Ah, gente, mas ela é riquíssima, né? Tem dó, né? Pra falar que não tinha um sustão também. Sabe aquelas moedinhas ali também? Pra pagar estacionamento e flanelinha e essas coisas? Tá meio folgada. Sabe que tem pedágio pra todo lado, né? Ela também deveria. Ainda bem que ela deu um autógrafo em troca do cash. Eu ia querer um ingresso do show. Eu ia falar assim, ó, amiga, agora eu tenho entrada de grátis em todos os shows seus por ter aí me ajudado. Você já pensou? Porque eu ia. Pessoa falar, olha, então agora como eu te dei o cash você pode, por favor, me dar um autógrafo? Né? A gente tá muito musical, né, Laura? O que mais você conta pra gente? Tão musical e eu vou aproveitar aqui essa leva de informações sobre música e vou contar pra vocês, gente, que embarcando aí no sucesso de Bohemian Rhapsody e seus 860 milhões de dólares arrecadados mundialmente, o Queen vai ser foco agora de um documentário ao lado de Adam Lambert que é o atual vocalista aí do grupo, né? Que tá fazendo umas apresentações com o grupo. Intitulado The Show Must Go On The Queen mais Adam Lambert Story o filme pretende retratar a parceria entre a famosa banda com o jovem cantor desde a sua primeira performance juntos quando ele ainda era candidato do reality show American Idol em 2009. Ele que é grande fã aí do saudoso Fred Mercury começou a fazer concertos com o Queen três anos depois se apresentando em diversos estádios pelo mundo inclusive no Rock in Rio 2015. Sob o comando de Simon Lupton a obra contará com raros trechos de shows imagens inéditas de bastidores e depoimentos de Adam Lambert do guitarrista Brian May e do baterista Roger Taylor que falou que não recebeu ainda o cachê dele pelo Bohemian Rhapsody só pra constar. Além disso estão confirmadas entrevistas com Rami Malek que foi o vencedor do Oscar no papel dele aí de Fred Mercury em Bohemian Rhapsody Taylor Hawkins da banda Foo Fighters e Simon Cowell com produção de Jim Beach deixou o Must Go On The Queen mais Adam Lambert's story será exibido nos Estados Unidos no dia 29 de abril através do canal ABC ainda não tem uma previsão de estreia no Brasil enquanto isso gente a gente fica aí relembrando a performance do grupo na 91ª edição do Oscar que rendeu aí quatro estatuetas pra Bohemian Rhapsody inclusive a de melhor ator pra Rami Malek imagina Amanda teremos que continuar agora o Queen tá na moda o pessoal vai mandar ver em documentários filmes adorei eu também amei vem que vem o mundo precisa de muito Queen precisamos de Queen a gente ama que delícia só lembrando que vamos ter carnaval alternativo aqui na segunda-feira que delícia com a galera aí do Boca que vai fazer o carnaval alternativo aqui em Poço de Caldas e ó gente vamos falar de coisa boa né carnaval chegando você escutando aí o som de Queen vamos falar de carro vamos falar de promoção porque quem tá com a gente na linha o Ronaldo da Via Mundo Renault que está com condições imperdíveis para este carnaval Ronaldo boa tarde pra você tudo bem boa tarde Amanda tudo bem tudo bem e aí vamos comprar carro novo ai menino pro carnaval queremos precisamos vamos aproveitar as promoções de carnaval aproveitar que é só até sexta Ronaldo sério até sexta-feira dá pra galera sair de carro novo o que você trouxe pra gente a gente tem ó temos o lançamento o Renault Kwid a partir de R$32,490 com emplacamento IPVA grátis uau tá temos também a promoção da Renault a promoção lá pagadora a Renault paga suas contas ela te dá um cartão Visa e paga suas contas com um bônus de até R$2.500 amigo a gente quer um cartão desse mais do que tudo a gente quer ser lá pagadora via a mão do Renault dá pra ser? tá fácil tá fácil e temos também pra produtor rural ou CNPJ nós temos a caminhonete a Duster Oroch com pontos de até 18% ai que coisa mais chique gente que vocês estão é tudo pra fechar negócio antes do carnaval e tá de carrão novo né? isso aí vem pra cá e olha só vocês estão aonde né Ronaldo? conta pra gente onde vocês estão dá pra você responder pelo WhatsApp também se a pessoa tiver dúvida ou qualquer coisa assim? com certeza tá temos o WhatsApp estamos aqui no pertinho do shopping na Avenida Mansur Fraia número 1255 adorei Matheus Matheus não Ronaldo cadê o Matheus? hoje tá aí também o Matheus tá só fechando venda ali hoje tá pouco corrido pra ele que delícia e Ronaldo é só falar que ouviu aqui não é demais que com certeza as ofertas são imperdíveis aí na Via Mundo Renault isso mesmo vem pra cá Ronaldo amamos muito obrigada viu? eu que agradeço uma boa tarde aguardo vocês também aqui pra uma visita corre lá gente a gente vai é garantido é isso aí galera aproveite Via Mundo Renault pra sair de carro novo tem o site também via mundorenault.com.br valeu Ronaldo gente promoção sensacional né a gente quer fantástica agora olha só daqui a pouquinho a gente vai falar sobre relacionamentos né realmente aí tá chegando o carnaval como as pessoas se posicionam neste momento muita gente vai pra gandaia vai pra pegação muita gente tá num relacionamento outros estão tentando engatar um relacionamento mas aí no carnaval apavora some quer causar pra depois ver se é isso mesmo ou não você tá desse jeito manda pra gente mensagem aí o que você quer saber da psicóloga como se portar neste momento da vida né que a gente fica meio ansiosa né todo mundo fica meio assim não sabendo o que faz então é só você participar com a gente porque ó quem responder a nossa enquete hoje leva ingresso para o carnaval no gorilas gente carnajaula participa com a gente pelo 999795825 ou pelo facebook.com barra transapocos respondam olha só gente a gente tem uma participação de um manauense o nome dele é André ele é de Manaus e falou que atualmente ele mora em Poço olha seja bem-vindo qual que é o nome do amigo André e aí André falou que ele particularmente está casado há 18 anos com a esposa e completaram bodas de turquesa ontem que gracinha parabéns ao carnaval ou seja é um amor de carnaval né gente é ué foi fevereiro fevereiro né a Amanda Souza falou você pode responder a nossa enquete você já viveu um romance no carnaval a Amanda Souza falou que sim que ela está namorando faz um ano e sete meses e ela conheceu o mozão no carnaval e nunca mais largou olha que delícia já o Romário falou que não porque ninguém quer ele ai tadinho o Mau Mau o que é o Mau Mau falou que te aceita de braços abertos você quer Mau Mau exatamente o Anderson Ribeiro também está aqui com a gente falou que já viveu um romance sim o Marco Antônio também mandando uma boa tarde para a gente e claro que a galera da Hidroart que está com a gente todos os dias mandando malucas oi miga o que vocês estão achando a gente é um pouco doidinha mesmo às vezes né gente olha só vamos de mais recadinho do coração para você porque vou dar uma dica sensacional para você que está com problemas com hipermeabilização infiltração umidade e morfo eu estou falando de quem do doutor infiltração que tem a solução rapidez limpeza praticidade essas são as principais características dos serviços do doutor infiltração e ainda com 5 anos de garantia utilizando o método inovador e produtos com nanotecnologia que penetram nas superfícies isolando a umidade e prevenindo a infiltração ligue agora no 998971616 fale com o Luciano ele que é nosso BFF aqui do Edmais solicite o seu orçamento sem compromisso porque doutor infiltração é sucesso sucesso gente ai 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 vamos ao intervalo ao som dessa música que marcou gerações vai ralando na boquinha da garrafa Mau Mau vai até o chão 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 é é o seguinte o Mau Mau com a playlist carnavalesca dele gente a dança da galinha e o que Mau Mau gente você pode participar com a gente daqui a pouquinho temos terapia vamos falar sobre relacionamento de carnaval sobre a nossa absterra o que você acha ou então gente está naquele rosto não vai mas não vai o cara resolveu dar aquela sumida ou a menina apavorou falou que Sarah só depois do carnaval você não quer esperar ou quer ou então abusos né no carnaval também respeitar o seu corpo entender o que você quer nesse momento pra depois não ficar sofrendo vai que você pega todo mundo e depois fica com depressão não dá né é vai também que você está ali com aquela o que aconteceu Mau Mau um minuto de silêncio porque vai que você acaba brincando dando uns beijinhos ali era pra não ser nada de repente o coração bate mais forte apaixonou mas não é papai não é a mesma coisa do outro lado né aí está sofrendo é gente acontece acontece nas melhores famílias né agora ô Laura daqui a pouquinho a gente fala de assuntos sérios e tudo mais mas olha só gente vou contar uma história super curiosa pra você que está acompanhando esse programa os bombeiros aí na Califórnia esperavam por mais um dia normal sabe normal né bombeiro além de apagar fogo resgatar gente que está nadando piscininha amor que está afogando tudo mais também né gente ajuda quando tem animais muito grandes peçonhentos dá aquela ajuda em casas e tudo mais e aí os bombeiros foram acionados porque tinha um gatinho na árvore só um gatinho sabe pequenininho bem pequenininho e aí os moradores ligaram para os os bombeiros né falando assim ó tem um gato em cima de uma árvore na região nada fora do usual mas quando os militares chegaram no local gente eles tiveram uma super surpresa não era um gato né era um leão da montanha sim um leão da montanha em cima de uma árvore 15 metros no jardim de um morador da cidade imagina esse morador básico falando assim ó tem um gato preso na árvore da minha casa e tudo sob controle mas a gente tá aqui só observando por favor vem ajudar a gente o proprietário estava cortando a grama do jardim quando viu o animal e resolveu pedir ajuda até então ele não sabia do que o animal se tratava é comum né que jovens leões da montanha saiam da região que consideram seu habitat natural para tentar estabelecer novos territórios disse aí um biólogo e é entrevistado na Califórnia mas os bombeiros usaram vários dados tranquilizantes para retirar o bichano do local e soltaram perto das montanhas de San Bernardino imagina Laura você na tua casa de boa dá de cara com um gato com um cat abre você olha na janela e fala gente o que é aquilo ali em cima da árvore um gatinho é é só um gatinho gigante gente meu sonho é dar um abraço num leão de verdade eu tenho muito que ir para a Argentina para fazer isso agarrar um leão eu acho a coisa mais linda do mundo dos felinos gente para mim são os animais mais lindos of the world agora falando em felinos né gente vamos falar daquele inútil que meteu porrada na paisagista Amanda isso aí está dando muito o que falar desde que foi noticiado e a justiça aceitou a denúncia e o lutador que espancou a paisagista por mais de 4 horas virou réu decretou a prisão preventiva por prazo indefinido do lutador de jiu-jitsu e estudante de direito Vinícius Batista Serra acusado de tentar matar a paisagista Elane Pérez Caparrós o crime aconteceu no dia 16 de fevereiro na Barra da Tijuca depois de marcar o encontro no apartamento da vítima o Vinícius espancou Elane por quase 4 horas na decisão o juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira titular da terceira vara criminal do Rio pondera que caso medidas como a lei Maria da Penha e a lei do feminicídio não sejam respeitadas cabe então ao poder judiciário a pacificação do seio social e o bem estar dos envolvidos em casos concretos em se tratando deste caso em particular verifico pelas detalhadas declarações da vítima sobrevivente que o denunciado não poupou esforços para impingir-lhe demandada sessão de espancamento destacou o magistrado Abraão determina ainda o encaminhamento imediato de Elane Caparrós para atendimento junto ao projeto Violeta Laranja que tem como objetivo viabilizar o atendimento psicológico em razão da violência sofrida esse projeto é um projeto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro garante proteção a mulher vítima de violência doméstica e familiar e também permite a celeridade na tramitação das medidas protetivas de urgência garantindo a segurança da mulher vítima de violência doméstica quanto ao amiguinho o estudante de direito Vinícius Serra ele que tem 27 anos estava preso preventivamente no hospital penal psiquiátrico Roberto Medeiros ele será transferido para uma unidade prisional normal em nota a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informa que o interno recebeu alta no início da tarde de hoje após uma última avaliação psiquiátrica foi constatada estabilidade no quadro médico além disso após resultados dos exames feitos durante a internação não houve alteração do estado clínico e do quadro clínico psicopatológico o Vinícius é acusado de espancar brutalmente a paisagista Elaine depois de 11 dias do crime que aconteceu no apartamento da vítima a paisagista foi ao Instituto Médico Legal no centro do Rio na tarde de hoje para ser submetida a exame de corpo de delito o objetivo é formalizar as provas técnicas das lesões causadas pelo agressor que vai responder por tentativa de feminicídio Elaine chegou acompanhada do advogado e o advogado comentou a decisão ele disse que não acredita em surto quem surta não troca nome quem surta não tenta se evadir do local quem surta não diz que só fala em juízo e quem surta não deleta a conta no Instagram só se for um surto moral argumentou o advogado da Elaine Caparrós em seu depoimento prestado na 16ª delegacia de polícia da Barra da Tijuca por mais de duas horas a Elaine relatou aí uma fixação do Vinícius no filho dela o lutador Hiram Grace no dia em que a vítima foi espancada amor invertido é durante quatro horas enquanto os dois bebiam vinho ela recebeu uma chamada de vídeo do filho que mora nos Estados Unidos então o Vinícius passou a fazer várias perguntas para saber se os dois se falavam todos os dias e a elogiou como mãe com base nisso a polícia não descarta a possibilidade de o crime ter sido cometido por uma vingança a paisagista acredita ter sido dopada por Vinícius ela está aí com 60 pontos na boca um dente quebrado e marcas por todo o corpo causadas aí pela tentativa de feminicídio que sofreu a paisagista ainda informou que começou a perder os sentidos após fazer um brinde com ele e ao acordar já começou a ser esmurrada de forma violenta pelo agressor que absurdo que absurdo ainda bem que esse ser está preso e agora vai responder por esse surto psicótico se foi vingança o que foi não interessa e a coincidência Amanda é que eles se conheceram no dia 27 de julho do ano passado quando ele adicionou ele adicionou no Instagram depois que o Hayron filho dela publicou uma foto do lado da mãe na rede social a paisagista disse que não tem o histórico das conversas no seu perfil porque Vinícius deletou sua conta depois que a espancou em sua residência pode ser amor reprimido ele estava apaixonado pelo filho da paisagista e quis atingi-lo de alguma forma vai saber e olha pra você ver como a polícia é sensacional a gente sabe que a inteligência da polícia é demais faz toda essa ligação entre os fatos e provavelmente vai chegar ao fato contundente do que aconteceu mas falando nisso a gente espera que tudo dê certo ela que agora vai ter que passar por reconstituição facial vai ter que passar por vários procedimentos estéticos maior trabalheira por conta desse mal acabado mas falando em polícia hoje aqui no sul de Minas nós tivemos uma mega operação da polícia federal aí no combate ao contrabando de cigarros em Minas Gerais e em São Paulo e aqui no sul de Minas algumas cidades aí tiveram pessoas presas né pelo menos 14 pessoas foram presas durante essa operação barrica de combate ao contrabando de cigarros paraguaios aqui no sul de Minas e em São Paulo a ação foi deflagrada na manhã de hoje em seis cidades do interior e teve ainda o cumprimento de 26 mandatos de busca e apreensão outros dois suspeitos seguem foragidos de acordo aí com a polícia rodoviária federal as ações se concentraram principalmente em Andradas na região sul aqui de Minas Gerais que serviria de base para as operações da quadrilha através de apreensões de cigarros a primeira foi no ano de 2015 que a polícia informou que conseguiram algumas informações e trocando aí realmente essas informações com a polícia federal eles mapearam essa organização criminosa que estava estabelecida na cidade de Andradas inclusive identificando que lá é o maior maior distribuição para as outras regiões além de Andradas a polícia agiu em Pouso Alegre aqui em Poços de Caldas em Ouro Fino em São Paulo também tiveram duas cidades envolvidas Espírito Santo do Pinhal e Mojiguassu todas bem próximas a Andradas e também a polícia informou que a investigação demonstrou que o grupo agia a partir da importação do cigarro paraguaio e trazendo esse cigarro aqui para o sul de Minas servia essa área territorial como uma espécie de local de distribuição da mercadoria que era distribuída por várias cidades aqui do sul de Minas e também do interior de São Paulo dos 14 presos nove foram de forma preventiva e outros cinco de forma temporária a polícia apreendeu ainda cinco veículos de luxo e outros que eram usados para o transporte e contrabando dos cigarros é gente a casa caiu né e segundo as estimativas da polícia federal a quadrilha comercializava cerca de 500 caixas de cigarros paraguais por semana o que equivalia a 250 mil maços esse volume teria resultado em uma movimentação de mais de 132 milhões nos últimos cinco anos é gente a polícia trabalhando mais uma vez com certeza dando essa resposta aí a população parabéns aos policiais envolvidos tanto polícia federal como a polícia rodoviária federal que fez todo esse levantamento e essa investigação e a gente sabe né gente que o contrabando desse caminho aí é uma prática que vem sempre sendo intensificada pela polícia não só pelo mal aí que causa por não pagar os impostos e tudo mais claro mas também pelo mal a saúde que faz né porque você não sabe a procedência de todo esse material aí aprendido principalmente quando vem do Paraguai o que que é o que que tá liberado do que que não tá então realmente essa quadrilha que foi totalmente desfeita aí pela polícia federal aqui do sul de Minas é gente a polícia federal não dá mole e olha é aquilo que a gente já comentou né se um cigarro original faz mal pra sua saúde você calcula esses cigarros contrabandeados falsificados que você não sabe o que que tem ali dentro e você tá fumando né pois é gente ó dá ruim hein ó acaba com a sua saúde né gente vamos combinar né e você pode participar com a gente responder a nossa enquete e mandar mensagem que ó hoje tem dois ingressos para o Gorilas o Carnaval no Gorilas o Carnaval da Jaula mais bombante aqui de Poços de Caldas é só responder a nossa enquete né Laura isso aí participa pelo 999795825 ou lá no facebook.com barra transapocos e conta pra gente se você já viveu um romance de carnaval ai que delícia vamos recadinho de carnaval eu vou dar um recado pra você gente o Carna Sertaneja tá chegando caia nessa folia de ofertas olha só tem Smart TV Box Aquário por 299,90 em 3x sem juros tem antena Sky pré-pago HD por 129,90 à vista smartphone Samsung J8 64GB por 1499,90 em 10x sem juros prepara a avenida que o show de preços baixos vem aí aproveita e caia nessa festa na Casa Sertaneja a regra é clara o pessoal não perde negócio mal, mal mal, mal gente falando em au tem carnaval para pet também Laura temos carnaval para pet o pessoal aí já se preparando né pra colocar os bichinhos na avenida carnaval de 2019 não tá oficialmente começado mas a folia já tá nas ruas e quem tem animal de estimação muitas vezes fica aflito ao sair de casa e deixar o companheirinho sozinho na hora de sair pra fazer a festa enquanto que outros foliões estão levando os bichanos pra rua né não só de fantasia e purpurina mas também com seus pets pra ajudar nessa missão a gente fez aí uma seleção de dicas pra você curtir o carnaval com o seu pet eu não entendi o que ele falou tem uma advogada olha que bacana ela tem dois cães vira-latas que foram resgatados a pipoca e o paçoca diz que eles vivem fantasiados e já chegaram a ir pra alguns bloquinhos no carnaval e ela toma algumas precauções ela diz que coloca os cachorros na coleira e deixa a guia mais curta perto dela olha pro chão pra saber onde os animais estão pisando e toma cuidado com lixo garrafas e cacos de vidro que eventualmente estejam no chão ela diz que passa água gelada na barriguinha dos animais pra dar aquela aliviada no calor e carrega sempre um recipiente pros animais tomarem água e ela evita colocar também fantasias que cubram todo o corpo dos bichinhos já a médica veterinária Janaína recomenda que as pessoas evitem sair com os animais nos horários em que a temperatura esteja mais alta e dá uma dica pra verificar se o solo tá muito quente é pra você tirar o seu sapato e colocar o seu pé no chão se você não suportar o seu animal também não irá suportar olha só um guia prático aí pro seu companheiro nessa folia aglomerações quando você tiver avaliando a possibilidade de curtir a folia do carnaval nas ruas pense na sua personalidade gente será que ele não vai se incomodar aí com as grandes aglomerações e com o barulho se for um cachorro mais tranquilo mas na dele talvez seja melhor deixá-lo em casa pra evitar que ele fique agitado agora se for um cachorro mais da farra é só cuidado pra evitar os bloquinhos que concentram muitas pessoas não só pelo risco dos animais serem pisoteados mas também porque a intensa movimentação e o barulho pode assustá-lo alimentação os veterinários recomendam que os bichinhos comam algum alimento com o qual já estão acostumados de 4 a 6 horas antes de chegar ao bloquinho pra evitar qualquer tipo de enjoo ou desconforto gente pra não dar aquela mareada né materiais das fantasias é melhor optar por fantasias com tecidos finos e leves e no dia do bloquinho se as temperaturas estiverem muito elevadas recomenda-se que a fantasia do pet se limite a uma bandana um lacinho uma fita uma gravatinha e caso o pet não goste de roupas leva sem nada gente o importante é a companhia e você sabe que tá cheio de fantasias aí pros pets né tem várias opções aí tem tiaras e tem fantasia de cachorro quente que eu acho o máximo né o cachorro fica sendo a salsichinha ali no meio do pão então pessoal quem tem seu bichinho aproveita e cai na folia pode levar os pets pra dar uma volta não se esqueça de levar a sacolinha pra poder recolher a sujeirinha do seu pet né pra poder evitar aquela sujeira das ruas que as pessoas passem por cima ali dos dejetos do seu animal gente pelo amor de Deus é questão de educação civilidade são noções de civilidade você levar a sacolinha para recolher o totô do seu animalzinho ajuda a nós o teu corpo tem magia olha gente continua mandando mensagem pra gente porque hoje tem dois ingressos para o carnajaula do gorilas na terça-feira e você que participa com a gente durante todo o dia pode ganhar só manda mensagem no 999 79 5825 ou facebook.com barra transaporcos responda a nossa enquete né Laura você já viveu um romance no carnaval participa com a gente que você está concorrendo a dois ingressos para o carnajaula é isso aí a galera tudo mandando muitas muitos comentários falando que capaz romance no carnaval não vira o que rola é romance de escola 10 anos já estamos firmes e queremos ir no gorilas a galera do grupo aqui da transamérica também está bombando o Romário como sempre dando show dele michelle amanda souza um beijo para você xará rosângela gente a neide todo mundo querendo ingresso e claro está todo mundo participando oi lucelena tudo no pão francis lane neide a fran todo mundo mandando muita mensagem e está todo mundo concorrendo ao ingresso para o carnaval no gorilas vamos para o intervalo já já a gente volta vamos lá música para quem momo para ele exatamente fica a dica transamérica quatro horas de fevereiro o carnaval está chegando batendo a nossa porta e claro vamos adiantar a nossa terapia para você não faltar a terapia semanal aqui do Edmais tá hoje a gente tem uma convidada especial a Marilisa Batista ela que é psicóloga Oi gata boa tarde para você seja bem vinda boa tarde Amanda tudo bem tudo bem graças a Deus e hoje né vamos falar sobre amor de carnaval sobre romance sobre tudo e mais um pouco que todo mundo às vezes muita gente está namorando muita gente quer namorar muita gente quer engatar um novo romance ou então agora no carnaval apavora realmente a pessoa some e também tem aqueles que querem curtir o carnaval querem fazer novos contatinhos mas e aí né o que isso pode ocasionar para a pessoa às vezes ela apaixona às vezes fica sofrendo às vezes sofre abuso ou não então as pessoas precisam entender o limite né de cada um e a gente vai conversar sobre tudo isso com ela com a Marilisa né Laura é isso aí a Laura que você veio hoje amiga pode falar aquelas questões muito polêmicas de um tá afim outro não tá e aí acaba se encontrando no carnaval fica uns saem sofrendo outros saem querendo só aproveitar e é aquele auê na cabeça das pessoas né como se preparar psicologicamente para os dias que virão ai 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 na verdade é difícil se preparar psicologicamente para os dias de carnaval né na verdade o carnaval é uma curtição é uma coisa gostosa é uma festa mas a gente sabe que a pegação na verdade ela acontece muito nessa época né e os sentimentos são diferentes sentimentos alguns de pessoas que realmente estão querendo se engajar num relacionamento e ficar firme e outras que só querem curtir e às vezes isso bate bem de frente ou então às vezes você vai só pensando em curtir e aí de repente você beija e fala ai meu Deus parece que balançou parece que agora vai e ai você não sabe se a outra pessoa está na mesma vibe que você se só está querendo curtir isso na verdade todo relacionamento toda relação começa assim e na verdade seria muito interessante que a gente pudesse conversar né expor os nossos sentimentos falar sobre o que a gente está pensando e tudo mais então a gente sabe que isso é difícil no carnaval porém é uma tentativa esse é outro ponto também Amanda esse negócio de que no carnaval é igual na balada as pessoas não conversam né você vai ali é muito mais físico do que esse contato essa troca mesmo de informações pra você tentar conhecer a pessoa melhor será que é por isso que o pessoal fala que relacionamentos que começam assim na balada no carnaval não vão pra frente ou dão às vezes mais crédito pra um relacionamento que começa com uma conversa com uma troca aí de informações será que tem alguma coisa a ver ou isso é mito eu percebo isso como uma coisa cultural né a gente antes começava a gente acreditava que os nossos antecedentes aí a gente eles acreditavam que os relacionamentos eles começavam na igreja aquela coisa né todo tudo muito certinho muito comportado cheio dos padrões houve uma época que os relacionamentos começavam com o pai da moça combinando com o pai do moço né gente exatamente então eu acho que houve estão havendo algumas desconstruções mesmo em relação a inícios de relacionamentos a formas né como esses relacionamentos eles se iniciam e como eles são levados pra frente e isso é é ótimo né agora Marilis uma questão interessante que a gente começou falando sobre é que todos os relacionamentos começam dessa forma né sempre pra alguém vai fazer um tum-tum pro outro talvez não talvez sim né e assim vai através da conversa mas hoje em dia a gente fala muito sobre os joguinhos né ai eu tenho que fazer difícil eu não posso já chegar falando que eu tô apaixonada que eu quero que nossa essa pessoa abalou aí meu emocional e aí né como lidar com isso ou realmente a pessoa tem que a gente fala muito sobre a questão do autoconhecimento você tem que fazer a tua parte o que o outro vai pensar ele que se vire exatamente essa parte dos joguinhos ela é muito comum também por questões culturais né eu preciso me fazer de difícil eu não posso parecer tão apaixonada e isso vai fazendo com que a gente vá engolindo os nossos sentimentos isso é péssimo pra saúde mental né gera um mal estar a gente passa a tentar se esconder diante de de coisas que a gente sente atrás dos nossos sentimentos e a gente vai se perdendo nesse meio não é uma boa estratégia de conquista e o legal que você tá falando sobre os nossos sentimentos né a gente não pensa muito o que é um sentimento a gente só conhece os básicos né felicidade tristeza medo surpresa raiva nojo e diz que tem muito mais sentimentos do que a gente pode imaginar então quando as pessoas vão só interiorizando esses sentimentos chega um momento que aí as pessoas vão realmente se perdendo né vai guardando tudo aquilo dentro de si e as pessoas realmente não sentem mais né como que a gente traz isso pra realidade pras pessoas se resgatarem mesmo saber o que elas estão sentindo olhar pro espelho e falar olha realmente agora eu senti raiva agora eu senti sei lá uma coisa boa mas eu não sei ainda o que é essa coisa boa né e conseguir dar nomes a esses sentimentos isso na verdade você sabe aquela sensação quando você tá sentindo alguma coisa você fala assim ah eu não consigo explicar o que eu tô sentindo eu só estou sentindo e na verdade é horrível que a gente não consiga explicar os nossos sentimentos porque a gente aprende só a deixar pra dentro e não exteriorizar né claro que no momento de raiva eu não vou sair batendo em todo mundo mas como que eu posso filtrar essa raiva pra que eu a exponha de uma maneira mais saudável né a gente precisa começar não a nomear mas a conseguir explicar as sensações que a gente tem sentimentos pensamentos coisas que passam pela nossa cabeça de uma maneira geral a gente precisa explicar elas e aí Laura tô vendo aqui um post de um blog feminino caso você não tenha motivos pra encarar um possível relacionamento de carnaval olha as dicas carnaval é desinibição ou seja se você é aquela pessoa mais tímida é uma boa chance às vezes de você chegar perto de uma pessoa que de repente você já tava dando uma olhada tá todo mundo rindo ali olha só aqui fala que então vale se aproximar rir, dançar junto trocar olhares na multidão e quem sabe pedir o whatsapp de repente ali pode ser a chance né de uma pessoa que é mais tímida é mais na dela conseguir se soltar tá todo mundo ali na mesma vibe né sim, sim e essa questão da timidez às vezes a gente fala muito sobre a bebida em relação à timidez porque às vezes não é tão fácil a pessoa se soltar dessa maneira e o que acontece ela ingera uma quantidade absurda de álcool né pra conseguir trazer essa desibinação né mas isso é bem complicado né então utiliza a energia do carnaval mesmo que é essa energia mais gostosa mais livre mais desimpedida pra conseguir se relacionar ali e o carnaval também pode ser um bom termômetro pra você dar uma avaliada no comportamento da pessoa em quem você tá de olho né se a pessoa tiver ali loucaça tipo sou de ninguém vou pra galera você já vê que essa pessoa não tá muito afim de engatar nada sério que ela tá mesmo realmente querendo curtir ao invés de ficar com alguém grudado 24 horas por dia 4 dias do carnaval mas eu discordo um pouco às vezes seja uma questão de momento né no carnaval ela tá aproveitando o carnaval e depois pode ser que tudo mude porque tudo muda o tempo todo depende da pessoa que você conhece mas a gente fala assim não é porque a pessoa tá lá dando de louca pegando todo mundo que ela não gosta de alguém né tem muito essa questão do eu acho que isso já é um pouco de preconceito ah se a fulana tá pegando todo mundo ela não presta já não tô falando que tá pegando todo mundo não às vezes a pessoa realmente não tá na vibe pra ficar de casalzinho ela tá lá curtindo é às vezes a pessoa não tá pra isso então às vezes você já sente ali tá no grupinho com os amigos com as amigas tem gente se aproximando mas ninguém tá nem aí com nada tipo elas querem curtir entre elas ou eles querem curtir entre eles né eu entendi aqui que a gente tá falando de conexão né e às vezes a pessoa ela não vai conseguir se conectar diretamente numa época de carnaval onde o objetivo dela é curtir né porém ela também pode se conectar né com a outra às vezes o beijo bate né às vezes a conversa bate ali às vezes a aproximação você fala nossa que fofo exatamente então são conexões e na verdade não existe um momento certo né existe o momento da pessoa legal muito legal agora Marilisa a gente falando sobre outro momento né as pessoas ali no carnaval que muita gente tá sofrendo você tá ali com aquele crush tá pegando a pessoa e aí ele some no carnaval e aí como lidar com isso depende do que você tá sentindo você realmente tá apaixonada pronto sofreu morreu morreu pra mim sofreu com certeza né se você tá muito conectado com essa pessoa com esse crush que você conheceu no carnaval e tá e de repente ele some pode gerar um mal estar né um sentimento ruim talvez uma tristeza aquele próprio sentimento de perda mesmo então a gente tem duas a gente tem duas paciência gente às vezes a pessoa nem tava tão afim né e aí a gente pode envolver vários tipos de sentimentos como questões por exemplo de carência né às vezes essa pessoa é carente que o outro não pode dar um passo longe né dela então assim são vários são vários aspectos muito muito pessoais e muito intensos muito profundos dessa pessoa que podem desencadear uma série de sentimentos ali se o crush sumir no meio da balada sabe o que eu acho importante a gente falar isso principalmente para as mulheres né gente porque as mulheres estão mais apegadas e tudo mais então quando você tá ali com um contatinho pegando alguém você tá pegando algum tempo tá ali de romance já faz um mês um mês e meio mas o cara ainda não te pediu namoro e tal e aí tá chegando o carnaval aí a bonita vai ficar esperando o cara surgir né aí ele vai me mandar mensagem aí ele vai me mandar mensagem e aí fulano não aparece e aí ela chora não vai curtir a vida fica em casa esperando realmente a gente fala acorda pra vida bem vamos né e aí começa a acompanhar os stories no instagram fulano postando várias fotos com os migos lá em Florianópolis e aí que a gente fala sobre essa questão de relacionamento de cada um ter a sua vida entender que se meu você não te pediu em namoro ainda vai viver a tua vida porque as pessoas ficam esperando né o outro sempre o outro então realmente a pessoa se entender fala um pouquinho disso pra gente Marilisa pras pessoas se despertarem mesmo né isso na verdade uma mulher que fica esperando essa situação que você trouxe agora uma mulher que fica esperando o cara ligar e tal já tá saindo há algum tempo o quanto você acha que esse relacionamento vai dar certo se ele não te pediu em namoro até agora ou se ele esperou até o carnaval pra te pedir em namoro né então algumas vezes como eu disse no começo a conversa é muito importante porque a gente precisa deixar algumas coisas claras definir né e as vezes esse cara não tá muito afim e você tá afim mas você não sabe porque ele não te pediu ele te liga a hora que ele quer ele te procura só quando ele quer e isso vai gerando uma confusão mas você não chega a conclusão nenhuma né então é muito importante que a gente a gente deixe coisas claras né se a gente vai ter um relacionamento casual que a gente vai sair só de vez em quando e tudo mais se isso tá claro se isso tá ok tá tudo tranquilo as duas pessoas as duas partes tem que estar cientes de que é aquilo que está acontecendo pra não criar expectativas em um ou em outro e depois a pessoa acabar aí de coração partido e os relacionamentos hoje eles têm uma carência muito grande de diálogo né por isso essas coisas acontecem ainda justamente por causa desses joguinhos a gente tem medo de pôr o outro na parede e de falar o que quer aí os outros falam assim nossa é louca hein exatamente aí a pessoa já vai falar assim nossa mas é lindo a pessoa saber o que ela quer e entender se o outro quer a mesma coisa né isso é maturidade no relacionamento é maturidade no relacionamento na verdade também tá muito ligado a autoestima porque a autoestima também é uma forma de segurança então se eu tô segura comigo mesmo e com o que eu quero aonde eu desejo chegar e com os meus objetivos eu consigo bancar isso pro outro né então a autoestima ela não tem ela não tá somente ligada à aparência física né ela é muito mais profunda então sim né se você tá tá certa do que você quer então é gente é muito importante né ter essa maturidade na vida o único problema é que quando você tá certa do que você quer e a outra pessoa também está certa do que quer mas as duas as duas certezas não se combinam né tipo aí eu quero ficar com ele eu quero ficar com ele o outro eu quero curtir meu carnaval eu quero ficar com amigos então gente fila anda vai né infelizmente ninguém é obrigado a ficar com ninguém né exatamente ninguém assinou contrato nenhum segue o jogo cola nas migas vai sair vai aproveitar vai fantasiar vai curtir o bailinho isso mesmo de repente e vai aberto né porque de repente ali ó alguma pessoa sorri bacana pra você começa um outro romance e aí você já esquece aquela pessoa que te deu um um off e tipo a gente se vê na quarta exatamente não é fácil né Marilisa ó vamos pro rápido intervalo daqui a pouquinho a gente fala sobre romances no carnaval e claro pra quem está livre leve e solto como né ficar tudo bem também entender o que vai ser a pegação ou não se vai pra esse movimento ou não o que é não é não não encosta e já já a gente volta pra falar sobre muito mais com você é demais Transamérica 4 e 19 E falando sobre relacionamentos no carnaval é sexta-feira já começa a folia aí e você pode participar com a gente responder a nossa enquete que quem responder e tiver aqui com a gente leva ingressos para o carnaval no Gorilas o carnaval da jaula aí que promete pra terça-feira é só responder a nossa enquete manda mensagem no 99979 5825 ou lá no facebook.com barra transapocos e conta pra gente se você já viveu um romance no carnaval e aí Marilisa responda essa pra gente muita gente fala assim ai a gente teve alguns depoimentos aqui a Amanda mesmo falou que encontrou o mozão dela no carnaval outros falam que não que não tem como às vezes amor a gente tem aquelas músicas de axé nesse amor de carnaval sobe serra ou não e realmente às vezes fica aquele gostinho de saudade pode começar um romance no carnaval e tem também o pessoal que mora longe que tá passando o carnaval em outras cidades e aí se envolve e aí vai embora e aí é aquela sofrência e aí a distância quem nunca na verdade claro que pode acontecer um romance no carnaval se as duas pessoas estiverem dispostas a isso então já tá feito e em relação a ir embora ficar longe morar longe o que vai dar pra fazer depois dá pra pegar o telefone dá pra conversar dá pra ir visitar dá pra viajar de novo dá pra fazer um monte de coisas vai dar conexão mesmo que essas pessoas firmam dentro da relação no carnaval dá pra começar aquele romance dá pra começar eu também acho que dá gente eu não tenho esse preconceito de relacionamentos que começam assim festas passageiras sim a gente já saiu da fase da igreja estamos agora na fase das baladas se você for com a cabeça já firmada de que relacionamentos que começam no carnaval não vão dar certo gente já esquece você não vai conseguir nada que presta você vai ficar em outra em outra e na verdade isso é muito formado por experiências a pessoa às vezes viveu várias experiências ou até mesmo uma experiência muito ruim de conhecer uma pessoa no carnaval e de repente ela fala não não dá certo nenhum nenhum romance no carnaval e na verdade ela já já está ali num processo de rejeição justamente porque ela viveu uma experiência ruim é sincero quem fala que eu só vim pra curtir eu não quero não quero me envolver com ninguém só quero curtir só tô aqui com a minha turma quero cantar dançar tomar a minha usar a minha fantasia boa se esse for o objetivo dele sim é sincero né a gente não pode julgar o outro a gente tem essa mania de querer falar se a pessoa falar eu tô aqui vivendo aí pro outro duvido que ela tá só vivendo mas cada um tem a sua verdade as vezes a pessoa já acha assim o problema é comigo ela não me quer aí passa outra ela tá querendo não é as vezes realmente a pessoa só tá ali pra curtir com os amigos aceita né gente agora Marilisa para os livres leves e soltos que vão curtir vira folia né esse ano a gente tem muito essa questão que muita gente fala ah é a festa da carne né gente carnaval festa da carne é isso que significa então todo mundo fala isso é pegação é geral e tá todo mundo pro jogo e tá todo mundo se pegando e aí né como que isso outra questão que a gente fala também quando alguém vai proposto a isso ok mas quando não pra gente respeitar o espaço do outro né e aí como lidar com isso com o assédio o que é assédio o que não é o que cada um tá ali no seu local fazendo o que quer e a gente respeitar o espaço do outro né sim na verdade o assédio no carnaval é muito comum né porque na verdade as mulheres são muito vulneráveis né a esse tipo de comportamento e é muito muito delicado porque as vezes a pessoa não está interessada em você né então qualquer coisa que te force a fazer algo que você não queira é muito grave muito grave é verdade ainda mais aqueles homens né de 4x4 assim em 2 metros de altura 2 de largura já chega grudando na pessoa e beijando a pessoa já chega te encurralando te macetando na parede já chega encostando e na hora que você vê você tá as vezes o cara não te deixa nem sair né exatamente né e isso na verdade pode vir a ser uma agressão se ele realmente chegar a te machucar né por te segurar te segurar pelo braço e tudo mais isso pode pode vir a gerar um boletim de ocorrência é muito grave e esse ano você estava comentando é o primeiro carnaval onde assédio agora é crime isso é o primeiro carnaval é o de 2019 que assédio será crime olha que coisa boa você pode caso você esteja né vivendo uma situação ruim né dentro uma situação de assédio dentro do bloco que você tá curtindo ou do lugar que você tá curtindo você pode buscar um posto policial ou uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência importunação também né gente é crime a questão do estupro ninguém pode relar no outro qual que é a dificuldade das pessoas entenderem que ninguém relar em ninguém é o famoso fala mas não encosta exatamente não é não qual que é a dificuldade sim na verdade as formas de assédio elas são muito claras né você não pode chegar e pegar uma pessoa pelo braço ou pelo cabelo tirar ela da turma dela ali do meio e levar essa pessoa pra um lugar longe das pessoas conhecidas dela exatamente isso é muito perigoso também né porque de repente é vamos a gente tá falando de situações onde homens acabam fazendo esse tipo de violência contra mulheres porque na regra né a maioria dos casos acontece mesmo de homens com mulheres os homens fisicamente são muito mais fortes do que nós né e eles tem sim esse negócio de pegar a força e tirar você do lugar e às vezes você tá numa cidade que você não conhece no meio de gente que você não conhece e aí o circo tá armado né exatamente né e esse caso de tirar você do seu ambiente de insistir né em ficar com você e tentar te beijar a força isso também não é viável né a insistência é péssima não insista e se você não conhece a pessoa e se você tá lá no meio do bloco e o cara tá lá ou a mulher tá lá macetando 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 você já falou não, não quero não quero tô de boa e a pessoa tá atrás e aí o cara vai e te beija a força você pode pedir ajuda né você tá no meio de um bloco com muitas pessoas então peça ajuda grita dá show dá escândalo é porque é complicado né você procurar por exemplo um posto policial pra fazer um boletim de ocorrência sendo que você nem conhece a pessoa se você não se você não não está com a pessoa na verdade é assim é interessante que você perceba as características desse cara que tá te assediando porque às vezes você não foi a única né exatamente então perceba as características perceba na rua se tem câmeras né é importante ver se tem alguma câmera por perto que possa ter filmado o momento né e sim peça ajuda pras pessoas que estão em volta né ou seus amigos ou ou alguém que esteja mais próximo pra conseguir te ajudar a sair dali essa semana a gente viu noticiando aí nos principais sites de um rapaz que tentou estuprar duas moças num bar no Leblon Leblon zona né nobre aí do Rio e dentro de um bar o cara saiu do banheiro ele encurralou a moça dentro do banheiro então muito cuidado também com esses casos né de você entrar sozinha em banheiros pra que outras pessoas não entrem não entrem junto não entrem atrás de você né porque dali você pode conseguir né não pode pode não conseguir escapar né uma ajuda mesmo e na verdade é bem interessante assim algumas mulheres desenvolveram estratégias mesmo pra pra protegerem umas as outras não só no carnaval mas em balada geral assim né e sempre dá muito certo porque às vezes você tá percebendo que uma mulher tá sendo assediada o cara tá insistindo tá em cima dela e tudo mais mesmo que você não a conheça vai lá finge que conhece fala oi quanto tempo nossa faz tempo que eu não te vejo vamos ali tomar uma cerveja né gente as mulheres precisam se ajudar isso é essencial né já conseguir tirar a pessoa que tá vendo que a pessoa tá falando não e o cara tá encurralando e tudo mais não dá exatamente agora também tem outra questão que todo mundo fala assim devido a festa do carnaval né muita gente vai de roupa curta muita gente vai pro fervo né e tem muita gente que tem esse pensamento ah fulano tá ali é pra ser tá exposto então tá todo mundo no fervo então se você tá ali no meio do rolo é porque você tá procurando rolo e a gente fala que é também questão de respeito né de personalidade as pessoas entenderam o espaço do outro como que a gente também desperta as pessoas nesse sentido Marilisa na verdade a gente está falando de vestimentas né na verdade a mulher deveria poder usar a roupa que ela quisesse né em qualquer ambiente é já existem algumas padronizações por exemplo em trabalho e tudo mais e a gente tá sujeito né a sofrer abuso por causa da nossa roupa sim né porque as pessoas realmente entendem que a nossa roupa quer dizer um sim né e na verdade nem sempre você tá consentindo com isso porque você tá com um short curto ou uma blusa decotada né se você não deu permissão pra que aquele homem coloque a mão em você né já é um não escancarado né se você também estiver num momento íntimo com ele e de repente você falar que não quer continuar ele também não pode te forçar isso é estupro e a gente vê as modelos e as atrizes e o pessoal que sai aí nas escolas de samba elas vão praticamente nuas e ai de alguém chegar perto encostar a mão nelas né elas fazem ali todo um esquema e elas já tem já tem o conhecimento de como agir num caso desse né então por mais que você claro que você não vai estar ali né no meio do bloquinho como as mulheres estão nas escolas de samba mas isso não dá liberdade de ninguém chegar e te ofender fisicamente verbalmente por conta da sua vestimenta né a sua fantasia não diz quem você é exatamente agora outra coisa Marilis é sobre a questão que a Laura tinha perguntado em off sobre os homens também é abuso para os homens da mesma forma porque hoje em dia a gente pode falar assim um cara está lá casado chega uma louca lá agarrando o cara passando a mão no cara coitado do Maurício achar que ele sofre abuso em qualquer lugar nessa vida né e aí Marilis ele também pode chamar a polícia e falar segura né dá uma segurada na verdade isso é muito mais difícil de acontecer mas ainda acontece algumas mulheres também podem passar dos limites com alguns homens e se ele estiver acompanhado você percebeu que ele está acompanhado na verdade é importante que a gente tenha empatia empatia com a outra mulher que está acompanhando ele você não está sozinho nesse mundo né gente exatamente então não seria o ideal também um assédio voltado para o público masculino na verdade é bem complicado porque isso acontece com muito menos frequência do que o assédio a mulheres né mas por isso a gente não tem tantos casos registrados comentados exatamente e na verdade também a mulher também pode ser abusiva isso não impede né é gente sempre observar a gente fala a questão do respeito um ao outro isso é essencial principalmente em qualquer época do ano seja no carnaval seja na balada seja na praça seja na igreja né em todo lugar realmente as pessoas precisam ter esse senso né bom senso nunca é demais né gente independente se a festa aí é de multidão de aglomeração porque tem gente que acha também que vai nesse tipo de evento pra soltar a franga geral pra cima do pessoal que tá ali curtindo de boa né e aí e tem outra coisa também né dos relacionamentos aí de carnaval e a exposição porque é uma festa que tem criança tem famílias tem bebês aí você tá lá vendo o casalzinho se macetando no muro né mão na coisa coisa na mão você já dá aquela tampada no olho das crianças vai tirando de perto acho que você tem que ter bom senso porque você não tá sozinho no mundo né sim sim é importante que você saiba o lugar que você tá óbvio se você quer beijar alguém você beija você tem toda a liberdade de fazer o que você deseja porém né é sexo em público ainda é atentado ao pudor isso levando em conta algumas regras e de noção mesmo que a gente precisa ter de bom senso né agora olha só Marilisa temos mais perguntas a Jaqueline do bairro Santa Rosália mandou pra gente perguntando e depois do carnaval se a pessoa surgir depois do carnaval amiga tá apaixonada e se a pessoa surgir depois do carnaval e aí como lidar com essa pessoa que surgiu depois do carnaval querendo aquela aproximação básica é se você deseja aproximação básica tudo bem né porque não porém você tem que ter muito claro o que que o que que tá passando dentro de você né o que que você deseja onde você quer chegar com isso quais são seus objetivos dando uma segunda chance ali mas realmente mais consciente talvez né talvez né se a intenção dela foi dar uma segunda chance né do contrário se ela não quiser ela também tem todo direito de falar de não responder não é aquele negócio né a liberdade de um termina quando começa do outro né exatamente as pessoas não se ligam muito nesse dito que vem lá da minha avó mas é isso gente cada um a tua liberdade terminou a partir do momento que começou a liberdade do outro né exato e aí gente o que mais Laura o que mais e o pessoal que é casado e aí sai pro carnaval acompanhado e as tentações que estão circulando as trocas de olhares ué a gente tem que falar desse tema muito importante porque né tem gente que sai ali pro carnaval pra sensualizar pra seduzir mesmo e aí se você vai se meter no meio do lugar cheio de gente que você sabe que pode dar problema né se o casado tem problema não solte a oportunidade cuidado cuidado não solte ele em público na verdade quem tem o compromisso que precisa saber os limites né então se o cara é casado ou se a mulher é casada né qual que é o seu limite dentro disso o casamento de vocês é realmente um casamento tradicional monogâmico né vocês tem um relacionamento aberto não não temos a mãe tá ali cuidando dos bebezinhos e o pai paquerando geral a moçada né aí depois a panha não sabe o que tem aí depois fala assim ai ela abusou de mim ela me controla né né então assim eu acho que quem tá dentro desse relacionamento quem tá dentro desse compromisso sabe os limites dele né então se você não consegue respeitar os limites do seu relacionamento né então a gente tem um problema gente regra básica do relacionamento qualquer época do ano de qualquer jeito de qualquer forma tanto o que é crush que não virou mozão ainda tanto do que já é mozão tanto do que não é é o diálogo Marilisa a gente resume tudo no diálogo resume tudo no diálogo né não tem outra maneira gritar sem dar show sem dar barraco isso não precisa sair pra pancadaria também né agressão física agora também é é crime né sempre foi aí a pessoa pode fazer um BO contra você exatamente né e até porque esse tipo de situação não é um diálogo né não na verdade é um diálogo em libras exatamente é e na verdade o o diálogo é muito importante é a base de qualquer relacionamento é quando você decide coisas opta por coisas e resolve dá solução pros problemas né bom resumão da história saiba saiba o que você quer né haja de acordo com o que você se planejou né Marilisa exatamente pra você também não não se desrespeitar né porque tem muita gente que acaba se desrespeitando nesse processo todo tá vendo todas as amigas beijando mas puta eu tava de boa mas tá todo mundo ali aí eu vou também vai pra não ficar sozinha e aí nisso você acaba se colocando aí no bolão né isso na verdade esse se respeitar né não tá ligado ao ao respeito que a gente tá dizendo de de o sexual né você precisa se respeitar não pode transar na primeira noite na verdade se respeitar é realmente entender quais são os seus limites o que você quer e o que você não quer né então se você não deseja beijar nesse carnaval tá tudo bem né você não precisa ir só pra ser como todo mundo né você não é todo mundo se isso mesmo Marilisa Batista passa suas redes sociais pro pessoal te seguir te encontrar e realmente ela é psicóloga maravilhosa ela é zen né gente ela orienta a gente é só conversar com a pessoa e pronto não tá alinhado com o que você quer beijo tchau sofre uns dois dias três mas passa Marilisa todo mundo para de sofrer ninguém morre né toma um paracetamol que cura dor de amor né já foi comprovado cura uai gente eu vou ver se eu acho esse estudo aqui eu também não sabia Marilisa onde que o pessoal te segue é na página eu tenho uma página no facebook e no instagram que se chama psicologia para despertar ah que fofa psicologia para despertar Mau Mau você quer ser desejado nesse carnaval exatamente ah gente vai dar é impossível você ser desejado por alguém olha só a gente vai para um rápido intervalo já já a gente volta com os minutos finais deste programa é demais transamérica 4h43 amanhã vai ser show hein gente amanhã é dia de show amanhã é dia de glitter é dia de axé amanhã é dia de bom balada adoro vamos recadinho do coração Laura vamos lá gente pensou em manipulação de fórmulas farmácia santa sicília é uma farmácia completa com manipulação de medicamentos e cosméticos tem homeopatia florais produtos naturais e chás com laboratório amplo e controle de qualidade a farmácia santa sicília fica na rua cis figueiredo número 887 aqui no centro de poços próximo ao terminal de linhas urbanas se você quiser ligar o telefone lá é o 3722 1732 farmácia santa sicília sua fórmula é manipulada tão única como você oi gente essa semana a Nike a Nike empresa famous aí no mundo dos esportes dos tênis e tudo mais lançou uma campanha no dia 24 de fevereiro que tá bombada aí nas redes sociais em que defende a igualdade de gênero nos esportes gente a gente sempre fala sobre esse assunto o vídeo tem repercutido em todas as redes sociais e está fazendo muito sucesso a peça é narrada por Serena Williams e tem a participação de Simone Bills Itarriba Mahamed e outros atletas através do slogan é só uma loucura até você fazer apenas faça a campanha incentiva mulheres a seguirem seus sonhos na campanha aparecem diversos exemplos de atletas e treinadoras que foram pioneiras em alguma conquista dentro dos esportes pra gente ter uma noção né tem a Ibiti a Ibiti eu acho que é assim que fala o nome dela gente que ela é a primeira mulher muçulmana americana a usar aí né a participar de uma competição olímpica então nós temos grandes mulheres que tem repercutido aí nesse mundo esportivo que tem dado o que falar então essa campanha realmente mostra né que todo mundo tem esse potencial é o que a gente fala sobre igualdade de gênero e tudo mais né então a campanha vem incentivando as mulheres a seguirem seus sonhos esse vídeo que tá mais do que bombado e realmente né com esse slogan que vem pra marcar muito aí é só uma loucura até você fazer então faça realmente é pra gente refletir muito sobre o assunto né porque a gente acha que a gente não é capaz que isso é coisa de homem principalmente aí nos esportes e tudo mais que eles são mais fortes ou qualquer coisa assim e a mulherada vem mostrando que não né o mal o que é isso gente abra a roda a docica o gente falando em mulheres aí que estão bombando e fazem a diferença olha só em sessão solene na câmara dos deputados hoje a primeira dama Michele Bolsonaro prometeu apoio aos pacientes que tem doenças raras a sessão no plenário foi em homenagem ao dia mundial das doenças raras celebrada aí no último dia do mês de fevereiro a data é lembrada em dezenas de países a Michele disse da tribuna quero dedicar os meus esforços de conscientização não só a todas as pessoas afetadas por enfermidades raras mas também aos agentes de saúde as instituições sociais e aos familiares que corajosamente todos os dias lutam pelo avanço desta causa contem com meu apoio pois é minha essa é minha luta segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde 13 milhões de brasileiros são atingidos por algum tipo de doença rara a maior parte de origem genética o Ministério da Saúde considera rara toda doença que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos de acordo com a pasta estima-se que existam entre 6 mil e 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo a primeira dama afirmou que o fato de as doenças e as síndromes raras afetarem um pequeno percentual da população não pode ser justificada para que esses pacientes deixem de receber a atenção necessária das políticas públicas das indústrias farmacêuticas dos pesquisadores dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo cercada de seguranças Michele chegou e saiu sem falar com a imprensa no plenário ela foi tietada e tirou fotos com as pessoas que acompanhavam a sessão solene o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta também participou da sessão solene e cobrou do congresso que inclua no orçamento da união recursos específicos destinados ao tratamento de doenças raras o ministro afirmou um orçamento capaz de ampliar o acesso a tratamento não só de doenças de larga incidência mas também uma rubrica para o tratamento e enfrentamento para doenças raras que bom né a gente vê aí a luta de várias famílias com bebês que sofrem aí de síndromes e de doenças raras os planos de saúde falam que não cobrem os hospitais não tem estrutura essas crianças precisam ir para os Estados Unidos fazer tratamentos milionários as famílias às vezes não tem condição de bancar os tratamentos as vacinas muito bom que a Michele realmente tome como sua essa causa das pessoas que tem ou que tem algum parente com doenças e síndromes raras que bom né a Michele vem aí mostrando toda essa esse apoio né as classes menos favorecidas também principalmente causas que precisam desse engajamento né e esse é o papel da mulher do presidente e eu acho isso necessário demais ainda mais que a gente tem visto tanto retrocesso tantos anúncios ridículos tomara que ela seja essa luz na vida desse querido presidente é isso aí Amanda antes da gente dar o resultado do sorteio para quem vai curtir o carnajaula do Gorilas é tempo de carnaval né gente prepara a avenida que o bloquinho de preços baixos da Artipel tá vindo aí tem impressora Samsung Laser M2020W com Wi-Fi por R$ 259,90 R$ 659,90 tem calculadora científica Cássio FX X82MS por R$ 64,90 caneta kit caneta estabilo apagável com 5 cores por R$ 44,90 olha apagável essa eu não conhecia é folia na Artipel melhor desfile de alegria e preços imbatíveis imperdíveis é na Artipel é e quem participou com a gente hoje vai concorrer aí a dois ingressos para o carnajaula na terça-feira dia 3 dia 4 dia 4 de fevereiro gente quem levou? Feliz Ardos Amanda Souza participou com a gente pelo Facebook e André Lima final do telefone 4676 podem passar aqui nos estúdios da Transamérica na rua Rio Grande do Sul 631 Primeiro Andar e retirar os seus convites é isso aí gente carnaval está batendo a nossa porta e a gente já está em clima de festa é amanhã amanhã a gente volta beijo tchau beijo gente mal mal insuportável beijos de luz tchau gente tchau 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 Tchau, tchau.